Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, a minha bateria sempre, sempre tá fraca. Agora são 8 horas da manhã, já levantei, tô fazendo café, vou colocar uma roupa no varal e passar um pano na casa, depois eu vou subir lá pra loja, vou levar vocês comigo. Então já fica ligadinho, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. Um beijo e vem comigo! Bom meninas, acabei de chegar aqui na loja, ó, escolhi esse look pra hoje, né? E, gente, eu preciso trocar a capinha desse celular, tá dando não. Mas é isso, vamos lá, vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que eu tenho pra fazer aqui hoje. Meninas, ó, então a loja, ela tá um pouco vazia, digamos assim, ó, tá um pouco vazia. Ali tem coisa que eu tô separando pra tirar foto, aqui tem uns pijaminhas também que eu vou tirar foto, e eu vou tirar foto ali em cima daquele tapetinho. O movimento da rua aqui hoje tá, até que tá bom, viu, gente? Lá pra cima tá bem movimentado, já passou bastante gente por aqui, ó, tá vendo? Então, eu preciso postar bastante no classificado, né, também. Vamos lá! Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês também, que eu acabei não contando. Essa área aqui, ó, ela vai sair daqui, porque aqui a gente vai colocar um móvel planejado, e colocar uns bustos, assim, pra ficar uma vitrine lá pra fora, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou filmar pra vocês também. Bom, meninas, deixa eu mostrar pra vocês, então, o que que eu prontei aqui pra tirar foto? Eu peguei esse puff, que já tava aqui no salão, quem me acompanha aí desde o início da saga do salão sabe, né? E eu coloquei o peleguinho, e aí eu liguei, ó, as luzes do camarim pra iluminar, pra deixar bem legal, e depois eu edito ela, tá? É, tirei, o que eu consegui tirar no tapetinho, porque ficou bem pequeno aqui, Eu tirei, agora eu vou tirar algumas peças no meu corpo também, tô com as três crianças aqui, então já viu, né? Tá complicado, gente, olha isso daqui, isso daqui, ó, é dele, que tá soltando ali embaixo, eu vou jogar ele fora. Gente, deixa eu contar pra vocês que eu fiz um pedido lá de Fortaleza, de short saia em alfetaria, né? E aí, aparentemente, vai vir uma frente fria pra cá, então, assim, tá pra chegar, vai chegar entre amanhã e quinta-feira, né? Eu pedi por aéreo, então, em três dias tá aqui, foi postado ontem, então amanhã ou quinta chega, né? E é isso, a loja tá bem vazia, mas eu vou tentar montar uns looks aqui, pra poder vender tudo que eu puder até semana que vem, porque semana que vem eu vou pro Brás, pretender pro Brás, trazer novidades, é isso, vamos lá. Bom, gente, agora é uma hora, eu vim pra casa almoçar, vou temperar o feijão que eu cozinhei ontem, já aguardar pra semana, né? E eu vou almoçar rapidão, vou voltar lá pra loja pra terminar as coisas lá, gente, tô até com falta de ar. Muita correria, muita. Só quem é mãe empreendedora sabe como tá sendo a nossa luta, né? Agora que tá tudo fechado, ainda tem que mexer no showroom da loja, porque minha mãe vai começar a ficar lá na loja do centro pra mim. E é isso, eu vou atualizando vocês, eu pretendo deixar tudo lá pronto, né? Pra minha mãe já começar a ir amanhã pra loja. E aí é isso, gente. Tamo aí na relatividade. Gente, são duas horas da tarde agora, tô subindo pra loja com o Davi, de a pé. Dá oi, filha. A gente tá subindo pra lá a pé, eu já passei pano, lavei a louça do almoço, achei a casa já, né? Arrumada, aí gente, quanta luta, né? E assim, eu tô com medo, porque o tempo tá fechando pra lá, ó. Vou virar a câmera depois pra vocês verem. Aqui tá sol, mas lá pro sentido do centro tá fechando. E pelo clima, tempo, tá marcando chuva pra cá, pra cidade hoje, né? Possibilidade de chuva de 50%. Eu tô com medo da gente tomar chuva. Então eu vou passar na casa da minha avó, vou ver se ela olha o Davi pra mim. Olha lá, tá vendo? Tô começando a fechar o tempo pra cá também. Vou ver se ela olha o Davi pra mim. Até eu chegar na loja, né? Pra eu conseguir chegar na loja. E mesmo assim, eu tô achando que eu vou tomar chuva antes de chegar na loja, viu? Gente, meu carro tá quebrado e eu não vejo a hora desse carro ficar pronto. Sério, não vejo a hora. Tô aqui na vila de casa ainda. Falta um pedacinho aí, uns 10, uns 8 quilômetros aí no mínimo pra eu chegar na loja. E eu tenho que ir andando. Eu tenho que chegar lá antes das 3, porque vai cliente lá 3 horas, né? Passar o cartão. E é isso. Aí eu tô com a maquininha de cartão aqui, ó. Já carreguei ela, porque o carregador não tava na loja. Tava em casa. É isso. Vou vir aqui pra vocês verem como que o tempo tá feio pra lá. Gente, olha isso. Tá fechando o tempo mesmo, olha só. Meu Deus, que medo. Não sei se vai dar pra ver, mas tá vendo como tá fechando o tempo pra lá? Tem muita nuvem, tá ficando escuro, ó. Pra lá, ó. Tá vendo? Pra lá, que é pra onde a gente vai. Tô com medo agora de tomar chuva. Mas tomar chuva também não tem problema, né? O importante é chegar na loja antes das 3. É, gente. Aqui, ó. A gente já vê que tá bem fechado o tempo pra cá, ó. Ai, ai. Tá ventando. Saber aquele vento chato de chuva, nem sol tem mais pra esse lado aqui. E ainda tá longe. Ainda tá bem longe. Mas eu vou virar a câmera aqui pra eu ir conversando com vocês no caminho. É, Brasil. Dias de luta. Olha isso. Dias de glória. Os dias de glória vão chegar, gente. Vão chegar. Eu vou trocar de roupa aqui e já venho conversar com vocês. Ah, não. Deixa eu já conversar. Deixa eu já falar pra vocês. Olha isso. Ai, gente. Vou trocar de roupa que eu tô molhada. É... Por que que eu não tô almoçando aqui na loja? Eu não tenho onde esquentar a marmita. E eu não trouxe almoço hoje porque tava eu e as crianças e eu tinha que voltar lá pra casa pra resolver algumas coisas. E aí eu peguei uma carona com a minha mãe, a hora que ela veio. Eu peguei uma carona com a minha mãe pra ir pra casa. E aí eu tive que voltar de a pé, né? Porque a minha mãe também ficou sem carro, né? A gente tava usando o carro do meu avô. E foi isso, gente. Agora eu vou trocar de roupa e já volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Tá? Gente, então, ó. Eu vou separar esse vestido aqui. Que eu vou levar ele, né? Vendi ele. E é isso, gente. As vendas aqui deu uma parada boa. Mas eu acredito que é porque tá em falta, assim, de novidade, sabe? Então tem pouca coisa aqui na loja. Então eu preciso viajar. Gente, só pra constar aqui, tá? O Davi não se molhou, ele não tomou chuva. Ele veio de carona, tá? Chegamos junto aqui, mas ele veio de carona. Ele ia ficar lá na minha avó. Mas aí ele acabou que ele veio pra cá. E é isso. Eu vou agora esperar esse cabelo secar. Pra tirar foto das roupas da loja, né? E... Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. Eu acho que por enquanto é só isso, gente. Só isso. Eu quero gravar alguns conteúdos pra vocês, né? E pra isso eu preciso colocar meu celular pra carregar. Porque a bateria dele tá tão viciada que vocês não têm noção de como o negócio tá feio, né? Mas é isso. Eu já volto. Acho que eu vou até tirar foto, assim, porque, gente, são quase 3h30 já. Você acredita que a minha cliente falou que ia passar aqui 3 horas? Ela não passou. Mas tá tudo bem, né? É... Tem uma outra que vai vir a 5. E aí eu vou passar na loja que eu não passei de manhã, né? Porque o neném tava aqui. E vou... O que eu vou fazer, gente? Eu sou muito... Eu sou muito, assim... Nossa, eu esqueço as coisas muito fáceis. Preciso pôr preço nas coisas, né? Que minha mãe vai vir pra cá, né? E tá sem preço as coisas. Eu vou fazer tudo isso hoje, se Deus quiser. Nem que eu tenha que sair daqui 10 horas da noite. E ainda hoje, sem falta, hoje à noite eu vou chegar. Vou começar a mexer no showroom lá. Que, como diz o meu avô, a gente precisa mexer o doce, né? Não dá pra ficar parado, esperando as coisas caírem do céu acontecer pra gente. Então, vamos lá. Convido vocês a virem trabalhar um pouquinho aqui comigo. A venda da rua aqui hoje, não sei porquê, mas tá bem movimentada. Não consegui tirar foto porque veio uma mulher aqui e ela conhecia a antiga dona, eu acho, que morava aqui na casa do lado e ela veio me perguntar. E aí eu falei pra ela que eu não conhecia e aí ela ficou conversando comigo, gente, até agora. Quase uma hora conversando, né? Mas é isso. Essa máscara não é minha, ó. Por isso que ela tá grandona. Ela deveria ser assim, menorzinha. Mas, enfim, né? Vou ver se eu consigo tirar foto ainda hoje, né? De alguma coisa. Meu celular não tem memória, não tem bateria. Eu não sei o que eu vou fazer com esse celular mais. O tempo tá querendo chover de novo. Não sei como que eu vou embora. Não é chuva, será? Mas é isso. Eu tô mais atualizando vocês mesmo. De como tá sendo o dia aqui e a semana aqui na loja, né? E é isso. Acabou de sair uma venda. Eu vendi 40 reais e aí eu pedi um açaí. Gente, vocês acreditam que eles não mandaram colherzinha descartável? Incrível isso. Se não pede, eles não mandam colher. Depois eu vou mandar uma mensagem pra eles. Porque é muito ruim. Agora a gente tá comendo com garfo. O açaí. E esse açaí aqui, eu pedi ele. Ele é 400ml. Sai 10 reais. E aí ele vem com... Eu escolhi, né? Leite condensado, leite em pó, morango e uva. E tá muito gostoso, né? É... Estamos comendo com garfo mesmo. Fazer o quê, né, gente? Já já vou fechar a loja. Pra ir pra casa também. É isso. Chegamos ao final de mais um dia com a graça do bom Deus. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é um presente. Que eu vou... Uma entrega, né? Que é um presente. Que a moça pediu pra embrulhar pra presente. E esse daqui, ó. É o vestido que eu falei que eu ia mandar pra ela. Vou ver se meu pai me leva pra fazer essas entregas. Que eu estou sem carro. Ou sei lá. Se ele me empresta a moto. Alguma coisa assim. Agora são seis horas, né? É... Eu vou fechar aquela porta ali do fundo. Vou descer pra casa andando. Gente, eu ia pedir... Eu havia pedido pra minha mãe vir me buscar. Né? Meu vô, inclusive, levou o carro lá pra ela vir me buscar. Só que eu acho que ela não viu minha mensagem. Eu não posso ficar esperando ela, né? Porque... É... Eu preciso fazer janta. Eu preciso tirar a roupa do varal, né? Dar banho nas crianças. E é isso, gente. Preciso fazer essas entregas ainda. Então, eu vou, né? Pegar o caminho da roça e vou embora com o Davi a pé. E o que eu ia falar pra vocês também? Além disso... Ai, senhor. Esqueci o que eu ia falar. Era um negócio tão importante. Ai, gente. Lembrei. Era importante, assim. Importante pra eu, né? Lembrar. Ficou uma cliente de vir aqui às cinco e meia. E ela não veio. Eu mandei mensagem. Ela não respondeu. Eu ia até fechar a loja um pouquinho mais cedo, né? Mais menos do certo. Tô pensando, seriamente, em começar... Em começar, não. Em voltar a fazer a mala delivery, né? Vamos ver quando eu conseguir arrumar o meu carro ou comprar um outro carro, se Deus quiser. Porque Deus é bom. Gente, olha isso daqui. Eu fico nervosa. Eu fico preocupada. Eu começo a me coçar toda. Aí, ó. Ficou uns verdão na minha pele. Não sei porquê, mas tá. Então, é isso, né? Vou encerrar aqui esse vídeo. Ou eu levo vocês pra casa comigo. A gente conversando no caminho da roça. Vou mostrar pra vocês como tá aqui o movimento da rua. Agora, a gente deu uma amenizada, né? No movimento. Hoje passou muito pedestre, né? Aqui, mas muitos eram idosos, né? Não sei que raio que eles resolveram sair pra rua hoje, né? Acho que o pessoal tá se preparando a isso porque amanhã e quinta o negócio vai ser feio, né? Aparentemente. O tempo já tá bem fechado. Amanhã vai fazer quatro graus, né? E na quinta vai fazer dois graus. A gente tava vendo, né? Vai ter giada e tudo mais. E é isso, gente. Pra gente que mora aqui, é uma coisa de outro mundo. Porque aqui não faz frio. Entende? O mínimo que faz aqui de frio é nove graus, sabe? Então, assim. Esses últimos dias que fizeram frio, a gente não tava acostumado, sabe? Com a temperatura que caiu, acho que pra cinco, seis graus. Entende? Então, pra gente, isso é uma coisa que a gente não tá acostumado, né? Então, às vezes eu tô falando aqui. E eu sei que tem muita gente que me assiste que é do sul. E no sul faz muito mais frio que aqui, né? Mas pra mim, aqui do interior de São Paulo, a gente não é acostumado com todo esse frio, gente. Ainda eu comprei um edredom, uma monta. E eu tô com medo de passar frio. Porque eu sou muito frienta, gente. Sou muito frienta. Mas é isso, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia, né? Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do meu caminho de volta. E já venho pra terminar este vlog. Ó, gente, tá vendo? Então, tá bem fraco o movimento já. Já mandei mensagem pra minha cliente que falou que eu vim e não veio. E é isso, ó. Aqui passa carro toda hora, pra cima e pra baixo. Porque nessa rua ali de cima, ó, tem as clínicas e tudo mais. É isso que tem o movimento que vai ter agora. O pessoal que tá sendo o serviço, né? Tendo embora. Gente, meu carro é igual aquele ali que tá passando ali em cima. Olha o prato, ó. Ai, que tristeza. Eu pego esses carros assim. Me dá uma dor no coração. Porque o meu não fica pronto nunca. E eu não tô achando a peça, né? Não é que não fica pronto nunca. É que eu não tô achando a peça dele. É, preciso urgentemente achar. Eu não tô achando. E... É isso. Pra casa. Ó, pra baixo também, ó. Tá bem. Vamos lá, né? Vamos embora, porque tem o segundo round ainda. Oi, gente. Dá oi, filho. Oi. Estamos indo embora. Andar aí uns 8km. Ainda bem que pra vir, o Davi não veio andando. Mas pra voltar vai ter que voltar andando, né? E vamos aí uns 8km. Antes eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí da nossa caminhada de volta pra casa. Acabei de chegar em casa. Tô me preparando pro segundo round. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal e comentar muito. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau.